DJ Murilo e LT Valeu, valeu rapaziada MC K1 na voz Mas se preferir, pode me chamar de Coringa Olha como é que os caras vem chegando DJ Murilo e LT Mó chave Pode avisar lá que o Coringa tá de volta Muito mais tenebroso, muito mais assustador No puro ódio, cheio de revolta Vai ser só pé na porta do sistema opressor É o rei da suga, mestre do desastre Escute a gargalhada de novo em ação Tá em choque, isso ainda não é nada Agora cês vão ver o que é assombração De doze no pé, uma meia de cada cor Tata no pescoço e ouro no dente Juliette na face, no toque do robô A cara do enquadro, então sai da frente Que eu não vou parar, eu vou acelerar O motor é potente, eu quero vir pegar Na reta é cante de lombada E nas curvas, nó faz a bichuda deitar Que eu não vou parar, eu vou acelerar O motor é potente, eu quero vir pegar Na reta é cante de lombada E nas curvas, nó faz a bichuda deitar Nossa amiga, esses moleques são mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Pra falar de foguete é com nós mesmo Nós conhece o macete e o segredo Sabe que é uma pra baixo, que não tem esculacha Mó toca, conversa e vem o peito Pra falar de peão é com nós mesmo Mó que liga e conhece o humor inteiro Foi falar do fiap, o naipe de empresário É bandida, conhece vendo o jeito Tô de modelo 23 de Fafa, bom Mercedes Pois sou pra malandro aqui Na favela tem rev, voltagem pro Checo Fez a planta, torde Contraversão pra quem falava que o vinte é a manter minha distância Vai ler, vá quitares Pergunta que é os daqui pra bandida Que ela não engana, pergunta Pergunta quem toca, mó toca E o bigode de bosta não pega na curva Tita, yeah, transa, AP Ducati, Vestromili, Turca Quem toca, mó toca, jocota E o bigode de bosta não pega na curva Tita, yeah, transa, AP Ducati, Vestromili, Turca Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Sem cap, sem cap, sem camiseta, destacando a tatuagem Mó chave, mó chave Só palhaço tenebroso na tropa do kamikaze Mó chave, mó chave Mó chave, mó chave Mó chave, mó chave Mó chave, mó chave, mó chave, mó chave Mó chave, mó chave, mó chave, mó chave Mó chave, mó chave, mó chave, mó chave, mó chave